Apresenta o Otávio, mas escorregou, sobra do Corinthians, Malcom, pé esquerdo, arriscou para o gol, Everton faz defesa. O jogo começa franco, passamos de seis minutos, primeiro tempo de Corinthians e Atlético Paranaense. Bola para o Cleo, Cleo chega na entrada da área. O Cleo olha para o Bandeira, que o Bandeira é o mais próximo da jogada. Abre os braços, também reclama com o Ricardo Marques, que não marca nada. Vantagem do Corinthians. Ele inclusive perdeu as chuteiras, eu acho até que foi falta, sem querer, mas foi falta do Felipe que estava na jogada com ele. Aí você vê de novo, tem um pisão ali para cima do Cleo, né? Chegada do Bruno Henrique. Aí o Fagner. Jadson. Elias passou, Jadson prendeu. Passou o Fagner também. Fagner que recebe, tenta cruzamento, bateu em cima do Cadu. Botou para o Elias. Elias para trás, para o Renato Augusto. De pé direito. Chega bem o Corinthians. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Elias com o Jadson. Fagner tirou errado, bateu em cima do Nicão. Vem buscar o jogo o Cleo. Italo. Por dentro, quem aparece é o Bernani. Está de frente, posição de tiro. Preferiu fazer a finta. Puxou para o pé esquerdo. Boa bola por dentro para o Cleo. Chegou. Para cima do Cássio. Cássio chega, faz defesa. Chega bem o atacante do Atlético. Foi corajoso ali. O Cássio tirou. Na sequência, falta em cima do Fagner. Lá para você ver de novo. O Brasil e outras equipes estão tentando repetir porque o Atlético conseguiu muito êxito fazendo isso, principalmente com o Leonardo Silva. Mais uma vez ali o Fagner. Joga no Gil. Deu certo. Jadson faz o giro. Pé direito, cruzamento. Gol do Corinthians. Aos 33 minutos desse primeiro tempo, a jogadinha no segundo lance funcionou. A cobrança. Nicão. Nathanael. Novamente Nicão. Veio por baixo, segura em cima dele, a marcação do Fagner. Hernani. Pode bater para o gol. Preferiu fazer o passe por dentro. Vem o Ítalo, faz o cruzamento. A bola sobra, tem o chute. Bateu o Hernani. A bola vai embora. A Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Perdão, Ricardo Max Ribeiro, chamou o Tite para conversar e disse para ele ficar calmo, conversar, se quiser conversar, conversar diretamente com ele. Mas não ficar reclamando. Isso vale também para o Milton Mendes. Os dois reclamando muito. Então, dura para os dois. São reclamões, mas não falam palavrão, né? Com educação, de um lado o Tite, do outro lado o Milton Mendes. Bronca para os dois. Vamos ver se vai pintar uma jogada ensaiada. O Jatson fica na bola, também chega por lá o Bruno Henrique, tem confusão. E vai tentar administrar ali o Ricardo Marques. Bate boca do Nicão com Felipe. Amarelo para você. Amarelo para você. Ninguém tem amarelo. Advertidos Felipe e Nicão. É, o Tite está na bronca aqui, hein? E tem ali uma imagem forte, hein? Eu vou falar, ficou de graça, hein, William? Por os dois, hein? Ver que os dois começam a provavelmente se ofender verbalmente. E aí tem o contato físico, o juiz, se quisesse, poderia dar cartão vermelho para os dois. Nicão tocou, recebeu, segura. Na aproximação ali do Hernani, Nicão preferiu fazer a finta, ainda ele, segurou. Tocou por baixo, veio o Hernani, faz a finta, entrou na área. Hernani, pé esquerdo, consegue fazer o cruzamento. Chega para cortar o Gil. Bola está viva! No chute do Cleo, a bola vai embora, se lamenta o centroavante. Chega bem o Atlético Paranaense, nos pés do camisa oito, Hernani. O Corinthians não ganha o campo aqui pela esquerda, vai tentar do outro lado, vem o Fagner. Faz o passe para a direita. Aí o Malcom, achou o espaço, pé esquerdo, preferiu enfiar essa bola. Para o Jadson, achou, pé direito, vai para o chute! O Everton! Defesaça do goleiro do Atlético, punta de dedo, dá um tapa na bola. Escanteio para o Corinthians. Jadson tirou muito do Everton. Hernani, no meio de dois, faz a finta, veio por dentro, chega bem ali o Badir. Partiu o Badir, está ali em frente, ainda ele, caminhou. Joga no Ítalo, Ítalo faz o cruzamento para o Badir, sobrou para o Cleo. O Cleo dominou, rolou para quem vem de trás, vem o chute! Cássio faz a defesa no chute do Otávio. O Otávio se lamenta, você vê de novo, chega o Atlético. Ora pela esquerda, ora pela direita, o Cleo fez certinho, hein? Função de pivô, rolou para quem... Fica um pouco adiantado o Everton. Jadson autorizado. Com o pé direito, bola viajando, vem o desvio! Gol do Corinthians! Jadson, não tocou em ninguém, a bola enganou todo mundo, inclusive o goleiro, o Everton. Aos 31 minutos desse segundo...